Agora nós estaremos lendo do versículo 3 até o versículo 18, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Adão viveu cento e trinta anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, oitocentos anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu novecentos e trinta anos e morreu. E viveu sete cento e cinco anos e gerou a Enos. E viveu sete, depois que gerou a Enos, oitocentos e sete anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de sete novecentos e doze anos e morreu. E viveu Enos, noventa anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, oitocentos e quinze anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, novecentos e cinco anos e morreu. E viveu Cainã, setenta anos e gerou a Malaléu. E viveu Cainã, depois que gerou a Malaléu, oitocentos e quarenta anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, novecentos e dez anos e morreu. E viveu Malaléu, sessenta e cinco anos e gerou a Jarede. E viveu Malaléu, depois que gerou a Jarede, oitocentos e trinta anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaléu, oitocentos e noventa e cinco anos e morreu. E viveu Jarede, cento e sessenta e dois anos e gerou a Enoque. Claro que nós estamos tratando aqui sobre o Cefetoledote. E agora seguiremos fazendo análise desses versículos três a dezoito. Falando sobre a genealogia de Adão. Nessa árvore genealógica em destaque, vem o nome de Sete. E não se faz aqui qualquer menção sobre a família de Cain. Observe que logo no versículo 3 você tem aí, e chamou o seu nome Sete. Há uma menção constante sobre a genealogia de Sete. E não mais uma menção sobre a família de Cain. Isso porque a família de Cain não segue a linhagem dos piedosos. Pelo contrário, a família de Cain estava cada vez mais afastando-se de Deus e atolando-se no pecado. Nós já falamos anteriormente sobre Enos. E aqui nós podemos analisar, queridos, que nós precisamos fazer distinção entre Cainã, que não deve ser confundido com o filho de Cão. Aqui nós temos Cainã, que nada tem a ver com os Cananitas, ou Cainitas, como alguns falam. Também mencionamos aqui Malaléu, que quer dizer louvor de Deus. E aparece também o nome de Jared, que quer dizer descida. No tocante aos nomes em destaque, que aparecem aqui nesse texto, acredita-se que eles poderiam ser tanto indivíduos, como também representantes de uma tribo. O que daria uma certa compreensão para a questão da longevidade, como muitos estudiosos pensam e afirmam. Pois os filhos, querendo perpetuar o nome da família fundada ou criada, eles davam esses nomes. Mas é claro que alguns estudiosos são contrários a essa opinião que nós estamos falando. Visto que Enoque e Noé não são tratados como sendo nomes representativos, mas sim seres individuais. Ainda, para argumentar o tempo de vida do homem bíblico, afirma-se que os tempos foram mudados, tese que não tem também tanto fundamento. O melhor mesmo é ficar com o sentido literal. E quem deseja ter vida eterna, precisa aceitar e viver a palavra de Deus. Então, o que nós temos aqui nesses versículos 3 a 18? Nós temos uma árvore genealógica que vai dar surgimento à família de Sete, que será a família piedosa. E temos alguns nomes, nomes que irão mostrar, evidentemente, uma longevidade. E para isso, nós falamos aqui que os teólogos, nessa análise de questionar a questão da longevidade, dizem que essa longevidade acontece porque o nome dessas pessoas seriam representativos, nomes para famílias e não apenas para indivíduos. Mas isso é questionável. Outros dizem que os anos não eram contados como nós contamos hoje. E também é questionável. A Bíblia não trata de modo pormenorizado sobre essas questões. E ir além do que o texto está dizendo é perigoso. Por isso, conforme já falei anteriormente, o melhor é ficarmos com o lado literal, acreditando que esses anos tratam-se especificamente de anos e não de meses, como alguns dizem, ou que também os nomes aqui estão sendo representativos como de família para serem perpetuados o nome daquelas famílias. Isso nós também descartamos. Então, o melhor aqui é ficar com o literal. Nós queremos dizer que aqueles que querem tratar sobre a longevidade, o melhor é ficar com a palavra de Deus. E levando para o lado literal, os que querem ter vida eterna, vida longa, precisa voltar-se tão somente para a palavra do Senhor. Está escrito em João, no capítulo 5, versículo 24. Diz-nos a palavra do Senhor da seguinte forma, nesse texto bíblico, conforme vou ler para os nossos queridos irmãos, João 5, 24. Está escrito, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. É isso que você pode ler na palavra de Deus. Mas também podemos ainda confirmar a palavra do Senhor em João, capítulo 3. Olha o que diz o versículo 36. Diz assim a palavra, Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ainda nós podemos ler a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Olha o que nos diz a palavra do Senhor Jesus Cristo nessa oportunidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, querido, se você quer ter longevidade de vida, você não quer temer a morte, apegue-se à palavra do Senhor, pois não adianta viver 900 anos, mil anos, como alguém queira, sem Cristo Jesus. A verdadeira vida é aquela que vivemos com Cristo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde para sempre. Amém.